Nós temos a doutrina social da igreja, que é muito desconhecida e que nos lembra de que Deus é nosso Pai e que somos todos irmãos e que, portanto, precisamos nos amar. Não adianta ficarmos com os braços voltados para o Pai em oração, se não estendermos os braços solidários para os irmãos, na construção de uma economia solidária. O que está acontecendo? As riquezas se avolumam e se concentram nas mãos de poucos e multidões. Não têm o que comer, estão à margem, estão sem habitação, sem saúde. Todos nós sabemos, basta irmos, de fato, às periferias e contemplamos o espetáculo. E não precisamos ir à periferia, na Praça da Sé, em nossas praças, quanto os pobres fazendo do chão a sua moradia.